Hoje a aula é de desenho, não é filha? É Partindo da história, 360 noites com a Mônica Aliás, com a turma da Mônica Foi feito aqui o Cebolinha e a Mônica A Rebeca fez uma cebolinha, gente, que eu desenhei A Rebeca fez uma cebolinha Mas não é Não é, não é Eu estou fazendo a minha Mônica Eu estou fazendo ainda Cheia de linhas e quadradinhos A linha é o cabelo dela Vamos ver qual será o resultado final Eu vou dar um pause aqui Depois que a Rebeca terminar A gente mostra Combinado? Coloca no canal do Youtube ou não? Pode colocar se você quiser Vamos ver se esse vídeo vai incentivar outras crianças a desenharem assim também É a primeira vez que a Rebeca faz Gente, antes de você desenhar Você tem que fazer as linhas Seis linhas Seis linhas Depois vocês traçam aqui Traçam lá em cima E aqui vocês fazem Uma Duas Vocês fazem Uma Duas Três Quatro linhas Um 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 Muito Intento Continua aí Porque a gente quer ver O resultado final Tá bom Vamos ver então o desenho da Mônica Que a Rebeca fez, Mônica Filha, parece uma gaquinha Tá indo bem, tá indo bem Olha lá, coloca ao lado pra gente comparar Não Vamos ver Tá muito certo Vamos a Magali agora? Podemos ir, depois a gente mostra Olha o pessoal como vai O resultado da Magali A Magali vai ficar bonita agora, gente Aqui ao lado tem um pouco de lei Um pouco de lei também E mais aqui o que temos? LDB 9394-96 Lei da Educação, né? Excelente O pai vai estudando, a criança vai desenhando Gente, eu juro que a minha Magali vai ficar bonita pra vocês Porque é o resto Olha aqui, gente Olha os dois Não vou cantar, mas a Magali vai Pode ser que sim Pra vocês Vamos esperar os próximos capítulos E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto